Atenção para a imagem, vem junto comigo. O rapaz invade essa casa da saúde, está armado. Ele vai lá na tentativa de matar a ex-mulher, só que a arma falha. Vocês lembram desse caso? Aí é a Goiás com a Sousa Naves, de esquina ali. Depois na sequência ele sai correndo. A arma falha, ele corre ali para tentar fugir. As pessoas percebem tudo o que acontece, seguram esse rapaz que na época foi preso. Agora vai a julgamento por tentativa de feminicídio. Ana, contato e informação novidade de momento, Ana. Buganza, esse julgamento é muito aguardado, viu? Esse crime aconteceu há exatamente um ano e quatro meses. Inclusive você que acompanha a programação da RIC TV Londrina, com certeza vai se lembrar que nós fizemos uma ampla cobertura desse caso. Inclusive no dia em que ele aconteceu, foi próximo ali do horário do almoço. O nosso balanço geral mostrou toda essa situação se desenrolando ao vivo e nós continuamos acompanhando este caso. Como você falou, Buganza, essa mulher trabalhava ali em uma casa médica na Sousa Naves, região central de Londrina. Ela tinha terminado o relacionamento dela com o Flávio Noel de Sousa e esse homem não aceitava o fim do relacionamento dos dois. Ele teria ido então até o trabalho dela, chamado esta mulher para conversar do lado de fora. Ela não teria aceitado, disse que não tinha mais nada para conversar com ele. E aí nesse momento ele acabou dizendo que estava armado e disparou contra ela. Como que por um milagre a arma falhou. Ali um colega dessa moça, dessa vítima, tentou intervir, também foi vítima de uma tentativa de assassinato. Mais uma vez, quando este homem, o Flávio Noel de Sousa, disparou, a arma falhou. Ele saiu correndo e acabou sendo contido por populares até a chegada da polícia. Durante todo esse tempo, Buganza, a defesa deste homem tentou desqualificar a acusação do Ministério Público, dizendo que o que aconteceu foi uma ameaça. Mas o Ministério Público denunciou o Flávio por tentativa de feminicídio duplamente qualificado por causa do motivo torpe e também por um meio que dificultou ali a defesa da vítima. E ele também deve responder pela tentativa de homicídio ao colega dessa mulher, que também quase foi vítima do Flávio. Esse julgamento começa amanhã, terça-feira, às 9 horas da manhã. Pode ser acompanhado pelo YouTube. E é claro que as equipes da RICTV estarão atentas para te trazer a cobertura completa desse caso amanhã, tanto no nosso Balanço Geral, quanto no nosso Cidade Alerta. Obrigado pelas informações, por todos os detalhes. Amanhã a cobertura completa aqui no Cidade Alerta e também no Balanço Geral. 18h49, imagina o seguinte, acompanha a história junto comigo. Chegou em cá.